O que mais gostas em ser criança? É bom ser criança porque podemos fazer coisas que os adultos não podem, como por exemplo brincar, que é o que o meu desenho representa. A melhor coisa para ser criança é poder brincar muito. Para ti, o que significa ser criança? Ser criança é ser feliz, brincar e pedir coisas até cansar e ainda pedirmos bicho. Para mim, ser criança é sorrir e fazer sorrir. Ser criança, ser feliz e ter alguém que goste de nós. O que mais gostas de fazer com os teus pais? Preciso andar de bicicleta com os meus pais e visitar lugares novos e de brincar e ouvir músicas. Para ti, o que é o dia da criança? O dia da criança é um dia muito especial. Sabe o porquê? Vou te explicar já já. O dia da criança é muito especial para as crianças. Ganha presentes e também as crianças gostam dos seus pais. Não precisa mudar nada. Para mim, o dia das crianças existe para ensinar aos pais que têm de tratar bem os filhos. Porque todas as crianças do mundo precisam do amor dos pais. E se aproveitarmos este dia especial para refletir sobre os direitos das crianças? Direito à igualdade, sem distinção de raça, religião ou nacionalidade. Direito à especial proteção para o seu desenvolvimento físico, mental e social. Direito a um nome e a uma nacionalidade. Direito à alimentação, moradia e assistência médica adequada para a criança e a mãe. Direito à educação e a cuidados especiais para a criança física ou mentalmente deficiente. Direito ao amor e à compreensão por parte dos pais e da sociedade. Direito à educação gratuita e ao lazer infantil. Direito a ser socorrido em primeiro lugar em caso de catástrofes. Direito a ser protegido contra o abandono e a exploração no trabalho. Direito a crescer dentro de um espírito de solidariedade, compreensão, amizade e justiça entre os povos. O dia da criança também é muito especial para os adultos. Comprei o presente e eles agradecem para o filho. Feliz dia da criança para todos. Um abraçinho. Desejamos a todos um feliz dia da criança. Desejamos a todos um feliz dia da criança.